Olá pessoal, hoje estamos no dia 18 de novembro de 2020 realizando o monitoramento das lavouras falando um pouco sobre percevejo, essa é uma área que eu cheguei de catalogar mais de um percevejo por pano de batida agora no começo do mês de dezembro, mas felizmente essa população abaixou para 0,4 por pano de batida, aqui na nossa região já temos pouca pressão de percevejo e muitos dos que vieram vieram migrados do mato, então eles vieram migrados e provavelmente eu acho que eles vieram parasitados por algum fungo, alguma bespinha, alguma coisa parasitou eles porque eles chegaram e eu não passei nada e eles morreram, diminuiu a população, então estamos felizes da vida por enquanto sem aplicação de inseticida estamos muito focados no manejo integrado de pragas e doenças, esse mix de soja foi plantado no dia 3 de outubro aqui é outro mix em que nós misturamos Zeus 5354, 1511 e BRS 1054, são todos sojas de 5.4 olha que interessante que está o mix, dá uma focada aqui na sanidade, olha as folhas aqui que legal estão amarelando natural, olha por baixo da folha, está muito bonita as folhas ele tem um pouco de injúria bem nas folhas de baixo porque nós não usamos glifosato, nós usamos flex com basagrã então acabou machucando um pouquinho, mas muito pouca coisa, estamos com uma sanidade muito boa como vocês podem ver, eu só já estou em R3 e indo para R4 uma coisa que ajuda muito, que aqui nós atrasamos um pouco a primeira aplicação de fungicida focada no coletor de esporos, nós temos na nossa propriedade o coletor de esporos, ele está situado ali na lavoura e nós fizemos todas as aplicações focadas na ferrugem através do coletor de esporos agora nessa soja aqui, nós estamos se programando para fazer a primeira intervenção química nela e muita gente, muitas pessoas me perguntam, mas Laércio, num só já extremamente fechado como vocês podem ver aqui, ele está bem fechado como que nós vamos fazer para atingir o bacheiro? e olha como está assadinho o bacheiro por enquanto então, eu acho assim, conversando com amigos meus, algo que ajuda muito, muito, muito vamos observar aqui o solo, aqui no solo nós temos rotação de cultura olha que legal esses fungos benéficos que nós temos, olha aqui mais fungos por todo o solo nós temos muito fungo, aqui nós temos a palhada do mix desse ano tudo já mineralizando, olha só isso, isso aqui é uma maravilha esse é um fungo de decomposição que ele vai decompondo a palhada vai decompondo todos os fungos necrotróficos por exemplo, olha só, isso aqui é uma riqueza, isso me deixa tão feliz de ver isso olha só a colonização que nós temos aqui essa área aqui, o ano passado, ela tinha milho verão então nós temos uma rotação de cultura aqui, o ano passado, nessa época era milho o soja volta a cada dois anos na mesma área então tem muitas doenças do soja que ficam na palha principalmente as DFCs, elas ficam todas na palha e elas ficam esperando oportunidade para agredir o soja para elas atacarem o soja então com a rotação de cultura, manejo biológico no inverno em cima dos mix de cobertura, aqui nós fizemos bacilos, tricoderma, IEM fizemos um manejo bem focado nessa parte o nosso solo ficou muito rico e as palhadas de soja foram todas mineralizadas e os fungos necrotróficos diminuíram muito a pressão olha só que benção isso, que coisa mais linda então vamos arrancar um pé de soja aqui para nós ver como que ele está a primeira intervenção vai ser feita agora nesses dias vamos tentar arrancar ele aqui é uma pena que ele vai quebrar um pouco da nodulação tentar ir bem devagar está firme as raízes veio sem, quebrou todas as raízes e ficaram para trás não vai dar para nós ver a nodulação dele mas olha ali no chão a quantia de nodulação que tem sobrou apenas algumas aqui mas ele está muito bem nodulado vamos arrancar as raízes tem nodulação aqui no meio da rua quando você abre, olha aqui está vendo o tanto de nodulação que tem? então esse manejo integrado com rotação de cultura com os bons princípios agrícolas geram sustentabilidade vocês não sabem a minha alegria como agricultor de estar andando no meio da lavoura ver todos esses fungos benéficos trabalhando gratuitamente a nosso favor então a natureza é perfeita muitas vezes nós que não compreendemos elas e o solo grava o nosso manejo nós devemos fazer as intervenções quando realmente precisa numa situação dessa nós aliviamos a pressão de doença então o fungicida que vai entrar aqui vai entrar numa situação muito boa muito tranquila tinha o ídio aqui? tinha, nós fizemos um controle alternativo e olha que beleza que ficou a folha é sadia, amarelando normal essas aqui debaixo é fito do flex com basagrã e está aqui essa beleza, essa maravilha então beleza amigos boa safra, fiquem com Deus e eu vou compartilhando mais sobre esse mix de soja até mais, boa safra